Antes de encerrar a última edição da semana, vamos voltar um pouco no tempo para fazer uma revisão das notícias que foram veiculadas desde segunda-feira por aqui no Jornal Cidade. A primeira edição da semana teve a estreia da série Histórias das Copas, em que o escritor Lúcio Garcia Caldeira apresenta os principais fatos de todas as competições desde 1930. Olá, hoje a série História das Copas volta a 1930. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai. Uruguaios e italianos disputaram o direito para organizar o torneio. Venceu o Uruguai. O JC de segunda-feira também apresentou o exemplo de longevidade de Dona Sebastiana, uma senhora de 107 anos que não abre mão da vacina contra a gripe. Eu não tenho medo de tomá-la, mãe, porque eu tinha muito medo. Pois é, a senhora já está tomando a vacina há 18 anos. Desde quando a senhora começou a tomar? A senhora achou que mudou alguma coisa na sua saúde? Ficou melhor? Mudou, porque ficou bom. E na hora de tomar a vacina, dói? É meio incomodante? Como é que é a situação? É uma picada, uma picadinha assim, ó. Mas vale a pena, né? É, vale a pena. Na terça-feira, o JC mostrou o início das obras da Unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, entidade que atua na ressocialização de detentos. A PAC, ela possui 12 elementos que, sendo aplicado com efetividade, como a evangelização, a família, o trabalho principalmente, nós conseguimos com que eles retornem para a sociedade como pessoas melhores. O JC de terça-feira ainda deu destaque para o concurso de redação sobre o combate ao racismo promovido pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. No 3 de maio, o Centro de Anabolição seria um objetivo não só de todos os emissores, de todas as sociedades. Então a gente volou fazer essa redação porque seria uma aproximação dos estudantes no Conselho. Então nós contamos com o apoio da Associação de Educação e da Ana Lúcia, que a Ana Lúcia também é conselheira nossa, né? Então nós bolamos esse concurso, cujo tema foi votado por todos os conselheiros e eles decidiram que deveria ser esse tema. Na edição de quarta-feira, o JC exibiu matérias sobre o Simpósio de Saúde Mental, que este ano teve como tema a prática clínica nos centros de atenção psicossocial. O suicídio hoje é um tema tabu, é um tema proibido, mas é muito frequente o número de suicídios e de tentativas de suicídio. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa suicida. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. No mesmo dia, o JC apresentou reportagem sobre o intercâmbio de universitários africanos em Verginha, resultado de convênios do Grupo Unis com países de língua portuguesa. E estamos num processo de adaptação. Adaptação com a matéria, adaptação com o pessoal, adaptação com o clima. E quanto ao tempo que já ficamos aqui, está a ser bom. Na verdade, está a corresponder às expectativas, tudo aquilo que nós víamos, estamos a constatar cá no local. E está a ser boa experiência. Sei que ainda há muito para melhorar, para aprender, mas está a ser boa experiência. O JC de quinta-feira destacou o encontro entre representantes da Prefeitura de Verginha e de uma empresa aérea acerca de melhorias de segurança no aeroporto municipal. A empresa está atuando com o segmento de carga e o segmento de passageiro. O segmento de passageiro nós atuamos junto com a Codemig, em parceria com a Codemig, pelo voo em Minas Gerais. Essa nós estamos a fracassar de duas vezes por semana. E nós temos a frequência diária de segunda a sexta-feira, que é a série de carga. Hoje nós fazemos uma operação que vem do interior de São Paulo, ela inicia-se em Prudente e segue até Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha. Passando em Verginha, hoje nós temos a disponibilidade de 500 quilos de carga disponível para levar até Belo Horizonte. E na mesma edição, o JC abriu espaço para as ações de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de menores, realizadas pelos centros de referência em assistência social. Infelizmente, os abusos acontecem majoritariamente por pessoas próximas a essa criança, no núcleo familiar ou no entorno dele. E por isso é importante que a gente esteja sempre atento. A gente trabalhou hoje aqui. Que a gente não pode criar uma cultura de medo, mas a gente precisa ficar atento a essa questão e capacitar as crianças nessa autoproteção. Essas reportagens e todo o conteúdo do JC também estão disponíveis na internet pelo site www.verginhacultural.com.br E também pelo youtube.com.br Além de facebook.com.br TV Princesa VGA